Olá pessoal, sou o Pedro, criador e produtor aqui do canal Quiz Espetacular e Quiz Espetacular é o canal que tem a finalidade de proporcionar diversão bem como estimular o cérebro das pessoas através dos nossos quizzes e testes de conhecimento por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no local certo e acesse a descrição ou os comentários desse vídeo e veja algumas ótimas playlists com vários quizzes e te vejo no próximo vídeo, esse foi o recado Tchau Tchau